E estando de volta, estando de volta aqui o Rock Gamer Brasil com vocês, junto com o meu amiguinho... Rock Gamer! Rock Gamer! O que você quer fazer hoje? Eu vou jogar mais uma partida de grande vídeo, se inscreve no canal e deixe seu like! Ah, deixe seu like! Quem vai ganhar hoje? Não sei! Ou ele? Ou ele? Tem muita gente falando que o Rock Gamer joga melhor que o pai dele. Eu acho que é verdade, mas... Quem vai ser o melhor hoje? Quem vai ser? Eu vou ser o ladrão verde. Seu ladrão verde. Então, vamos para o jogo. Deu pronto. Agora sim! Ah, quase! Agora sim! Agora tudo rodando, tudo redondinho. Vamos lá? Eu já sei. Tá bom. Eu sou o policial Malone, que vai prender o seu bandido azul. Policial Malone. Eu sou o bandido verde. Você é o bandido verde? É um verde azulado, né? O bandido vai apanhar do policial Malone. Vem cá! Toma a cabeçada! Nossa, que cabeçada! Opa! Vem cá! Vem cá! Toma, 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 toma! Toma essa! Você derrubou o meu chapéu, cara! Toma, 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 toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Intafranca essa! Opa! E tchau! Uhul! na cadeira tem uma conquista que se você é jogado para fora do ringue e chega a cair na cadeira tem a conquista a gente não conseguiu ainda tem que sentar na cadeira a gente não conseguiu essa conquista ainda né isso é o que você quer mas eu vou prendê-lo policial meu chapéu cara meu chapéu toma 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 você tá preso aí você tá preso toma 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 não caiu você não caiu eu vou quebrar o vidro para você poder voltar tá volta 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 ó a coisa foi quase foi quase eu fui quase quando você quebrado eu sabia que para a camisa do lagarta camisa do lagarto e que sobra na parede porque que você não semeu na parede e é uma Vou fugir, vou fugir, não, nossa, nem sei o que, vou cair, vou cair, eu achei que eu tinha ficado preso, eu consegui pendurar com o pé, foi muito fácil essa, essa foi muito fácil, não é? Da igual começa, hoje é vencer, está gostando, ele está jogando bem, não facilita a vida dele, e ainda assim o bichinho me ganha, vem, toma, toma a cabeça, toma a cabeça, toma a cabeça, toma a cabeça, chuta na sua cara, chuta na sua cara, noo, ai, 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 esse bandido está ganhando demais, eu não fiquei escuta aqui tá querendo ganhar hoje é não é assim que funciona não é assim funciona super tom vem aqui lute como homem lute como menino toma 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 se alguém souber eu tô apanhando que é um cachorro me avisem se existe algum tipo de bloquear o ataque por exemplo eu sei que dá pra pular e chutar como acabei de fazer aqui ó e aí a gente pode entregar o povo agora pega aqui povo pega povo leva leva não eu não eu não eu não eu não opa leva leva ó tchau 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 cadê você ela tá segurando se segurou o povo é ficou com o cabelão ficou se segurando no povo e foi embora eu tô segurando na parede não pode cair lá dentro e agora vou espancar a sua cara a soja amarela amarela foi eu né tom 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 всем ó aqui ó ó ó não 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 eu acho que se você der o se aperta ele tipo anda sabe tchau a policial Malone ganha mais uma policial Malone é o melhor do velho e do novo West também vai desmaiar, é, você tá muito empolgada, cara, é se você gosta, é o que você ganha, não é, toma, 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 o policial Malone é o melhor, ele é muito bom, o policial Malone vai derrubar, espanca, chuta, toma, toma, chuta, toma, chuta, olha, você não tá vivo, cara, sai daí, eu tô presa, ai, 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 não, opa, policial Malone escapou de mais uma, toma, policial Malone vai ficar dançando break aqui, uai, quando você sofre, dançando um break, escapou, eu achei que você ia, eu não acredito que ele escapou dela, opa, olé, olé, cadê o trem, lá vem o trem, vem chegando o trem, vem chegando pra acertar o rock, Roquinho, eu treino, olé, 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 lá vai, lá vai, lá vai, opa, opa, nossa, nossa, mas jogou com vontade, aí, como é que eu subo daqui agora, não, 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 sai, 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 opa, eu tô pendurado ali, ó, opa, Roquinho, ó, você foi, Roquinho, Policial Malone escapou bonita, ó, 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 Policial Malone, ó, 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 aí, que, aqui, que cobrava, Policial Malone, ó, ó, não adianta trapacear, joga direito, ó, opa, opa, ó, cabeçada, cabeçada, olé, cabeçada, opa, 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 olé, 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 pegou meu chapéu, ah, não, ah, não, meu chapéu não, vai cair, cuidado que o balão tá virando, ó, meu chapéu, ó, ó, olha, ó, o zumbi, ó, o zumbi, não solta aqui, o zumbi, você adora cair, quase que eu peguei, quase que eu peguei, eu tá segrando você, eu soltei, quase que eu fiquei pendurada, ó, 5 a 2, quase que eu fiquei pendurada, Você cansou? Eu cansei Eu cansei de apanhar Isso sim 5x2 Toma Não 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 é assim Você derrubou o meu chapéu Você derrubou o meu chapéu Como é que eu escapo daqui? Ai não Policial Malone Não foi dessa vez Policial Malone Ele fica muito feliz Quando ganha Mas quando perde Jim Cabral Policial Malone Vai ter que dar uma lição agora Policial Malone Toma Toma Você derrubou o meu chapéu Você derrubou o meu chapéu Porque ele é bom na trocação Desce aqui Desce aqui e lute como um bandido honrado Você vai fazer eu subir aí Espancar você Você dormiu Você está dormindo no negócio Não é justo Eu estou aproveitando Você pagou Você pagou o ticket Para você poder ficar andando na roda gigante? Sim Volta aqui Volta aqui Toma 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 Mas de novo Como é que você despeita Tanto assim? Isso parece luta de filme Sabia? Não Nossa Mas foi quase Tomara que ele caia Volta aqui Volta aqui Toma Eu fiz o cara queda Isso é impossível Eu estou se balançando Vai cair Vai cair Vem cá Luta aqui Volta aqui Volta aqui Toma 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 Vai expulsar Vem no Amor Deus Toma Você é o impostor Vem aqui Você é o impostor do Alungas Vem aqui Impostor Você é o impostor do Alungas Opa Você é o impostor Eu estou torcendo para a safada gigante acertar você e jogar lá longe Sabe? Não Aqui Aqui Pum Ih Caiu 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 Ó Yeah Doçando Um break Break machine Malone Break Break machine Malone Break Break machine O que? Tô coçando Tá coçando pra coçar Perninha Vem aqui Essa você é bom também Tô aproveitando Tô aproveitando Volta aqui que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou morrer Eu caí Eu caí Não Não O que eu não tô fazendo Ai Você tá rastejando no gelo Eu ganho sozinho Eu ganhei sem fazer nada Você ganho sem fazer nada Eu ganhei sem fazer nada Não é possível Olha minha dança Lá Lá É a dança Dança no chão Lá Dança esfregando a cara no chão Volta aqui Olha a faca Olha a faca Olha a faca? Que faca? Placa Ah, a placa Olha a placa Opa Eu segurei Agora e agora? Cai Cai Como é que ele voltou? Como é que ele voltou? Toma, toma Ai, 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 ai Eu tô segurando Ai, me solta Me solta Você vai cair Você vai cair Eu vou ficar Ai, me levou Eu tô segurando em você É tipo sanguessuga Assim, quando gruda Não solta mais Eu não te quero em você Você sabe o que é sanguessuga? Não É um bichinho que ele vem assim aí Ele gruda e fica chupando sangue Quando ele gruda não tem o que tira Não tem o que tira Só tem o que tirar o braço? É que nem você quando gruda em mim ali pra Assim, não tem o que solta Toma Toma Cabeçada Eu vou correr ruim, ó Toma, toma Policial Malone Sabe lutar com ninguém Policial Malone Dá surra em bandidos Bandidos Toma, toma, toma Toma Eu lutar Eu dei uma cabeçada E você te mandou E eu caí em buraco É improvável dar tanto empate Não é possível que dê tanto empate Assim Ô pai Eu dei uma cabeçada E você te mandou E o peso quebrou Essa você gosta do moedor Porque você sempre ganha É porque eu sempre faço exercício Faz exercício Vem aqui Seu mero bandido Cai no moedor Fica já Fica aí no moedor Toma Toma, toma Policial Malone Tem uma direita de Silvester Stallone Roquinho Aqui é Rock Rock Balboa Balboa Rock Balboa Não, não, não Não, não Policial Malone Virou carne moída O policial Malone Não foi páreo Para o cabelo De escama de peixe Quando ele ganha Ele fica felizão Felizão Não sei Você vai ser salsichado Agora Vai cair uma salsicha Em você Vai ser espancado Pela salsicha Toma, toma, toma Toma Solta Volta na minha gravata Ninguém encosta na minha gravata Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta Vem cá Vem cá Fica aí Fica aí Não, não, não Policial Malone Está em maus lençóis Eu sou um tira Eu sou um tira Difícil de derrubar Segura aí Vem cá Ai, ai, ai Aqui, ó É tira Eu sou um tira Da pesada Tira da pesada Aqui é tira, cara Eu sou um tira Um copse Mas não foi páreo Para uma salsicha De 50 quilos na cabeça Está empate Você empatou Eu estava ganhando Estava 6x3 Agora está 6x6 Estou achando que está perigoso Quem ganha mais duas ganha Quem ganha mais duas ganha Quem ganha mais duas ganha uma partida Beleza? Tá Hoje não vai ter melhor de três Toma 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 Aqui tem uma conquista também Que a gente ainda não conseguiu fazer Que é descer a escada Aí a escada vai cair E aí Quando a escada começar a cair Você tem que se segurar E começar a tentar subir de novo É Espera, espera Espera Fez besteira, né Aqui E aí Quando a escada cai Você tem que subir E se segurar Para poder Ganhar a conquista Tipo ele fez ali Toma Toma O policial malone Vai bater Toma 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 Uh Vai cair Uh Vai cair Vai cair Uh Toma 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 E Boa Ai Peguei no troço errado Peguei o negócio errado Não 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 Opa Não 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 É É É Assim Funciona Então Desmaiado Uh Caiu sozinho Beleza Eu Estou Nem Segura Já Até Falaram Que Você É Muito Maluquinha Sabia Não não tá jogando tem um maluquinho Ah você nem faz exercício né e chega cansar se eu segurar aqui a cabeça e dá uma cabeça não vou pegar você aqui pelo fundinho na calça solta aí vem cá vamos voltar lá embaixo mais perto do fogo vem vem aqui que o policial malone vai levar você para a cadeia vem aqui o punk e o punk e o punk vem vem o punk sai daí eu não consigo te derrubar Pior é que eu não consigo vem 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 a punk vem aqui o punk tá bugado eu vou arrancar esse topete de punk aí que você tem seu bandido vai ficar preso aí para sempre agora o policial malone vai deixar você preso para sempre o policial malone viu minha sombra olha aqui ó é quem fala quem é o melhor tem eu ah bom é de mão pelo frutinho se alguém souber por que tá querendo aquelas frutinhas conta para gente que a gente não sabe porquê eu acho que é por causa do chapéu não tem nada nem com o chapéu toma toma o vem aqui ó vem vem aqui ó aqui tá você sabia que você pode descer aqui ó por esse cano vem um pouquinho só que você desce e não falta mais ele caiu também Meu cabelo ficou bugado Você caiu, só que você caiu depois Você tá empate Quem ganhar essa ganha Deixa que eu toque sozinho Toca Você viu o pé do retém O meu cabelo ficou bugado Sim, quem ganhar essa ganha Você tá sabendo Toma, toma, toma Eu fui olhar o tempo do jogo E me distrair Que burrinho Parabéns, foi merecido Faça aí a sua dancinha da vitória Parabéns Parabéns Deixe seu like se você gostou Deixe seu like, onde você tá indo? Você ainda tá gravando, cara? Deixe seu like, dá um tchau para as pessoas Parabéns, você ganhou hoje Tá? Até a próxima Até a próxima Parabéns! Parabéns!